A descoberta aconteceu por acaso no centro da cidade de Pirinópolis. Os operários de uma empresa instalavam cabos telefônicos quando acharam os ossos humanos. No local onde hoje é uma praça, existia uma igreja, a de Nossa Senhora do Rosário dos Preços, construída há 150 anos. Nessa época, os negros não podiam frequentar a mesma igreja que os brancos. Na década de 40, ela foi destruída. A lembrança ficou apenas na fotografia, mas a área foi tombada pelo patrimônio. Antes de qualquer projeto de impacto, tem que ser solicitado a autorização de informações e tem que ser contratado na instituição de pesquisa para a liberação e para o acompanhamento das obras. As ossadas de três pessoas adultas foram retiradas com a ajuda de arqueólogos de Goiás, Bahia e São Paulo. Até agora, pouca coisa se sabe a respeito da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Preços, uma organização com rei, rainha, juiz e padre. Mas a descoberta reacende o interesse pelo grupo. Todo material descoberto vai ficar, por enquanto, sob a responsabilidade do infante. Todos os ossos vão ser analisados em laboratório, observando todo o contexto. E a partir daí vai ser possível obter informações científicas importantes sobre o modo de vida dos negros naquela época. A área vai ficar imperditada até que a empresa responsável pela obra contrate um arqueólogo para pesquisar o local. A justiça eleitoral... A justiça eleitoral... Obrigado.